Fala aí galera da hora do YouTube, aqui é o Manuzial e hoje a gente tá novamente em Wise Son of Rome galera Pra continuar essa série magnífica demais e antes de clicar aqui em continuar campanha Eu quero ir, eu quero, meu Deus, começando tudo errado, vamos lá Eu quero ir aqui na aba herói, execuções, melhorar, vamos aqui ó Beleza, até o final do game eu quero tá com tudo no talo hein galera, no máximo, vamos lá Eita É, pelo visto já tá ficando caro Caramba, calma aí, vamos ver essas aqui, tá, essas aqui já vem comprada entre aspas né Vamos voltar aqui, LB, LB, continuar campanha, vai dar o loading aí, corte rápido produção Aí sim galera, finalmente deu o loading aqui eterno e a gente tá exatamente no ponto que a gente terminou no vídeo anterior Quem não assistiu o vídeo anterior é só clicar aqui no link que tá na descrição, o primeiro link que você vai acessar a lista com todos os vídeos Então vamos lá, vamos continuar essa série marota que tá ficando cada dia melhor Ok, vamos aqui cortar caminho pela favela E aí, e aí, e aí, e aí, quem vai se aproximar? Pode vir Tô ligado que dá pra pegar esse aqui, ó Aê Tem algum item aqui? Nada Arqueiros, aonde? Eu sou curioso galera, olha só A curiosidade não mata o gato, entendeu? Já peguei dois itens Muito bom Ah, esse daqui é aquele viadinho lá que fica de prescuraiada né Ai, eu vou desviar do ataque dele Não, sai daqui gordo Vou executar os dois juntos hein Fica olhando hein galera, fica olhando como o cara aqui é mestre O cara aqui é muito hard Tá, agora vem você pra cá Agora você pra cá Ô, e aí, vem pro meio E aí, e aí É, não deu, o cara morreu Não deu, o cara morreu Nossa Os dois morreram Droga Olha os pedaços de bife ali Um porco Meu Deus Cada coisa louca nesse jogo Tá, e agora Como que a gente faz pra encontrar o caminho? Deve ser por aqui E aí, mano E aí, como faz? Ih, que burrice Eu tô nubando aqui no jogo de novo né Nubidade Beleza Damos ali uma visualizada de leve Lancem Lancem, 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 lancem Nossa Eita Como você é chato hein, cara Nossa Fiz execução completamente errado Ó, era pra Ó X Contorno azul X Y Contorno amarelo Aê, muito bom Você é muito bom de mira, Mario Alguém matou o Cumber que tava ali Idiota E aí, mano E aí, seu cuzão Tá tirando comigo? Nossa, foi mal aí, galera Desculpa aí A palavra de baixo calão Acabei me exaltando Mil perdões De vez em quando Escapa, né My name is Mario Coitado Esse aqui nem viu Pra quem morreu Cai Vamos juntar bastante foco Auxilia a barca Vamos, vamos É por aqui o caminho, mano Por aqui é mesmo Muito bom, mano Não consigo abrir o portão Estamos presos Ixi, agora Agora ferrou, hein, galera O Mario já tá tampando a Narigona aí Vamos empurrar esse bagulhete aqui Vai, Mario Força, Mario Vai lá que você consegue Vai lá Aê Mano, não é por aqui não, velho Ai Ai, dá uma queimadinha de leve Ui Como se o jogo fosse Me deixar, né Que interessante Meus amigos Como a gente faz Agora Ô Mario Tira o dedo Do nariz Sai andando Devagar Só por causa disso Tá, e aí, mano Como é que desce agora Eita Por aqui, né Só pode ser por aqui Não falei Vamos, Mario Anda mais rápido Não, tipo assim Ah Minha casa tá pegando fogo Deixa eu andar devagarzinho Que é mais seguro, né Bem isso Vamos descer por aqui Ó, perfeitamente Ele empurrou pra cá Pra ele cair E não quebrar as pernas E aí, velho Tem que continuar auxiliando Esses bagulho Bora subir a escada Filho da mamãe Perdeu o Kotoko Ou melhor dizendo Virou o Kotoko, né E aí, cara Gostou? Gostou das bicas? Não vou perder tempo Mano, chega de dar essas bicas Nesses caras É, eu fiquei utilizando especial Na hora que não era pra utilizar Agora que tem um monte de negro Não tem especial Matar esses Kotoko aqui pra ganhar Vamos lá Não, cara Sai Você é chato Valeu, gordo Gordo idiota Me atrapalhou Só foi adiado A morte desse cara aqui Por causa do gordo Mas enfim Tá morto Muito bom, mano Aí sim, hein Tanta morte Tanto sangue Eu poderia muito bem ter dado uma olhadinha ali naquele lugar Vai que, né Tem algum item secreto Agora eu vou ficar aquele peso na consciência Os bárbaros são invencíveis? Tá bom Vamos ver, né Agora vamos lá Estratégia tartaruga É, eu fiz uma cagadinha de leve aqui, né Que a gente ainda tá muito distante Escudos Só por precaução Vai, lancem aí as flechas de vocês Tá, beleza Podem lançar lá Tá, lança aí Obrigado Agora morram Agora sim Agora que eu gosto Não sobrou ninguém Vocês Juntem os que sobraram E recuem O resto Mantenha a ponte aberta Pra retirada Me encontrarei Com o Vitário No tribunal Ok Ok Nosso novo objetivo É encontrar um caminho Para o tribunal Agora o bagulho vai ser louco, mano A gente tem que voltar Pra esse caminho De Sangue Isso aqui é o que? Ah, só arpão Flechas Tem que encontrar um caminho Lá pro tribunal Ah, obrigado Jogo Por estar me auxiliando aí Dando algumas dicas Que como vocês sabem Eu sou um pouco noob, né Nada pra lá Então vamos pra cá, né Sobe aí Ponto de controle Quando aparece isso na tela Quer dizer que tá salvando o jogo Eu venho falar isso o que? 70% do jogo Praticamente, né Tá Vamos lá Lá é o nosso destino Vamos lá, minha gente Ninguém entra no tribunal Ah, é? Ninguém entra no tribunal? Só porque você tem tamanho Você acha que é forte? Você acha, cara? Você acha? Meu nome é Manu Zial E você? É um lixo Morra Nossa, eu pensei que eu teria apertado o botão errado Mas foi o certo Ainda bem Eu ia cometendo uma cagada das grandes, sabe Sem ser cagada ensaiada Eu iria utilizar o meu especial apenas para esses dois coioi Vem cá Defende Executa Aí sim, hein E aí, Mario Tem que esperar os negros descer aqui Para lutar Então vamos lá Nossa, muito bom, hein galera Era muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, e aí, mais alguém? Mais alguém pro fight? Vamos lá Beleza então, né Mano, eu fico vendo esses alfaces aqui Esses legumes Aí eu fico pensando que é algum item Só que não, não é E aí, Vitálio, beleza? Ah, valeu, hein Tô querendo muito descansar Inclusive, eu tô sem dormir, galera Bora, Vitálio, tá devagar Vamos lá, meu véi Nossa, como você é chato, Vitálio Teve-se que tá na frente pra porta abrir Perdemos, senhor Temos que evacuar o máximo possível de ônibus O Rio é a nossa única saída Vamos colocá-lo no navio para Roma É resistente E aguentará qualquer coisa que os bárbaros joguem nele Não Terão que ir nos outros barcos Cômodo e sua guarda fugiram no navio de guerra Foram os primeiros a fugir Os primeiros a zarpar Empurrando mulheres e crianças para fora Situação das defesas, soldado Estamos isolados e tentando manter as pontes Mas a maioria dos homens já partiu Ótimo Quando todos estiverem a salvo, partiremos no último barco Entendido? Sim, senhor Mario, por aqui Temos que espalhar a notícia Contar ao Senado Cômodo precisa pagar pelo que fez Concordo É, galera Bora zarpar desse local aqui Que o bagulho tá fedendo, hein A cobra vai fumar aqui nessa região Assuma o comando, Mario Traga nossos homens que estão na ponte Vou supervisionar a evacuação daqui Beleza, então Bora pra linha de defesa Vamos subir aqui na carroça Ficar aqui na balista E direto não há tudo Vamos Vamos Descarga, me caia as costas Desmorar, descarga Marqueiros, desmorar, descarga Desmorar, descarga agora Desmorar, descarga Desmorar, descarga Desmorar, descarga Desmorar, descarga Desmorar, descarga 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 Ah, beleza, né? Ah, beleza, né? Ah, mano, onde temos até o navio estará salvo. Não, você tem que ir, precisa viver. O Senado irá ouvi-lo. Você é um comandante. Agora vá. Eita, galera, esse Mario deve estar todo cagado. Eita, galera. 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 Eu sou. e... 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 e...